Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino. Hoje no Esquadrão Dino, cabe ao Roger usar seu cérebro humano e sua força de dinossauro para impedir a mutação monstruosa. Potencial de crescimento Não acredito que o mutante enorme não passava de um porco espinho. Eu nem sabia que tinha porco espinho no estado do Maine. E aí, me conta como é que foi. O disparador fica enterrando o lançador de rede, mas não esquenta e eu conserto. Eu falei pra você que era só um protótipo, mas pelo menos funcionou, não é? Hum? Ah, claro, é como eu disse e eu dou um jeito. O degenerador entupia o tempo todo. Eu tive que usar o reserva aqui. E qual o problema com o seu? Oh, relaxa aí, capitão. O meu funcionou bem. Mas já que perguntou, não tem um jeito de tornar esse aqui, sei lá, um pouco mais estiloso? Como quiser. Como quiser. Como quiser. Como todos quiserem. Calma, Roger. Acabamos de voltar de uma missão. Eu participo das missões também, mas depois não fico aí parado assistindo as novelas. Do que você está falando? Eu não assisto novela nenhuma. Eu assisto, gente. O que foi? Alguns personagens são bons. Olá. Só preciso de um pouquinho de consideração. Bom, é o seguinte. Dá pra gente coisa que funcione que eu te trago um balão. Quem puxou o rabo pré-histórico dele? Ah, sei lá. A gente só fez algumas críticas construtivas. Conselho escolar para o garoto mais inteligente? Ah, foi coisa pequena. Finalmente, mais um passo no processo de devolver este mundo aos dinossauros. Apesar dos humanos e seus desmatamentos, achei um jeito de fornecer uma dieta adequada à minha espécie. Para começar, planta rasejante do período Triássico. Só falta achar o local certo para testes. Para começar, planta rasejante do Triássico. Aqueles brutos sem coração maltrataram os meus bebezinhos. Foi isso. Eles deviam aprender a tratar melhor os protótipos delicados. Não é, Rump? Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos. Foi há 60 milhões de anos. Foi! Foi há 70 milhões de anos. Rump! Vai, Dino! Você também não. Volta aqui! Rump! Daqui! Solta isso! Daqui! Me ajudem! Me ajudem aqui! Eu aposto no cachorro. Ah, não sei não. O Roger parecia bem decidido. Com o Rump ninguém pode. Ele tem aquela pegada, Dino. Era disso que eu estava falando. Obrigado, pessoal. É, me enganei. O Roger tem uma pegada melhor. Parece que aprendeu com o Rump, Roger. Ai, droga. Por que eu ligo pra isso? Afinal de contas, por quê? Aonde você vai? Jogar futebol americano com os amigos. Eu sempre quis experimentar. Posso ir também? Claro, por que não? Alguém viu o Roger? Deve estar chorando em cima de uma placa de Petri. O sistema captou alguma coisa grande. Preciso que alguém verifique. Vai! Vou pegar! Chão, um. Roger, zero. Bela pegada. As leituras indicam alguma coisa enorme, mas eu não estou vendo nada. O que acha daquilo? Sem chance. Esse carinha não pode causar esse tipo de leitura. Ah, beleza. É assim que você cuida do material, Roger. Pega essa! É minha! É minha! Ei! Mandaram bem, caras. Mais sorte na próxima. De quanto tempo vocês acham que o Roger vai precisar quando eu embrulhar ele nisso aqui? Eu não entendo como esse pequeno sei lá o quê pode causar uma leitura desse tipo. É, por falar nisso, olha só o nosso amiguinho aí. Ah, resfria! Tira ele de mim! Tira, 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 gente! Você gritou com muita coragem, hein? Ele já foi, né? Por favor, digam que já. Peraí, dinossauros não tem pulga. Tem, pessoal? O pior é que tem, cara. Das grandes. E acho que são até carnívoras. E, pessoal, essas plantas já estavam aqui? Tenho que lavar o cabelo. Isso é muito nojento. Eu não quero saber de pulgas dinos gigantes e carnívoras. Bom, o Dino Minúsculo fugiu. E foi aí que nós achamos isto. Estava crescendo tão depressa, é incrível. Os planos de Veloce estão ficando mais perigosos. Cultivar plantas de 200 milhões de anos atrás só pode ter péssimas consequências. É muito legal poder ter o seu lado atlético e não só o seu lado de cobaia, Roger. Eu adoro fazer aparelhos novos, mas toda a diversão vai por água abaixo quando as pessoas começam a criticar. O Roger ainda não apareceu? Deve ter entrado para o programa de proteção a testemunhas depois de fornecer aparelhos ruins. Ele trabalha dia e noite para fornecer os aparelhos e a engenhosidade dele pode ser a nossa única chance de deter o Veloce. É, tá. Mas quem é que vai deter essas pulgas, Dino? Será que não está exagerando um pouquinho? Vai ver que confiam em você porque sabem que podem contar com você. E por isso, tudo bem? Bom, nenhum sinal do Roger. Eu tô com um mau pressentimento que está crescendo mais rápido que essas plantas. Ah, tá preocupada com essas trepadeiras? Tá bom, eu acho que você pode ter razão! A pizza estava maravilhosa. Nossa! Ai, caramba! Temos que ajudá-la. A prefeitura não deveria cuidar dessas ervas daninhas. Prontinho, senhora. Obrigada, meus jovens. Hora de virar, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos. Foi! Foi há 60 milhões de anos. Foi! Foi há 70 milhões de anos. Foi! Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou. Foi há 50 milhões de anos. Foi! Foi há 60 milhões de anos. Foi! Vai, Dino! Vai, Dino! Bem melhor. É isso aí! É assim que se trata a erva daninha. Hã? A minha primeira viagem para o buffet de saladas e o prato principal sou eu. Temos que ir para a cidade. Essas plantas podem estar em toda parte. Para cima. Para cima. E vocês sabem o resto. Sei que não devíamos fazer isso em público, mas... Vai, Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos. Foi! Foi há 60 milhões de anos. Foi! Foi a setenta milhões de anos Foi Vai de novo Eu sou, eu sou, eu sou Do Esquadrão Dino Eu sou, eu sou, eu sou Do Esquadrão Dino Eu sou Foi a cinquenta milhões de anos Foi Foi a sessenta milhões de anos Foi Vai de novo Era pra virarmos Dino em público É o que diz o garoto pterodáctil Não adianta Tenho plano B, Roger? Tenho Voltar pro farol e preparar o plano B Ah, beleza Mais brinquedos que não funcionam Não liga pro que ele diz, Roger Faça a mágica acontecer Muda de forma Droga Me larga, planta idiota Vai Dino Foi a cinquenta milhões de anos Foi Foi a sessenta milhões de anos Foi Vai Dino Vamos acabar logo com isso Simplesmente incrível Que tipo de erva daninha assassina você tem, senhora Moynihan? Nenhuma Soluções envenenadas só causam mais problemas Não ensinei causa efeito na aula? Então, o que devemos fazer? Pare, pense e ache a solução correta Essas plantas são tropicais Não sobrevivem no frio Quer dizer que podemos detê-las usando o bom e velho CO2 As plantas normalmente sobrevivem ao dióxido de carbono Mas sob pressão este gás vira gelo seco Não me diga que nesse momento você vai impedir que a senhora frágil corra perigo Não É agora que eu peço pra professora de ciências do Urona ficar e bolar um plano C Caso meu plano B não funcione Eles estão contando comigo e eu estou contando com você Não está adiantando Não fale com a boca cheia Mas eu estou falando telepaticamente Continua comendo Vem por aqui Ai, querido Me siga, querido Agora eu que sou malvado? Acha que está com sorte, planta? Tomem isso, folhas de salada Ei, devolve aqui Já chega, chega de bancar o bonzinho Vai, Dino Foi há 50 milhões de anos Foi Foi há 60 milhões de anos Foi Vai, Dino Exatamente o que eu queria Mudem de forma e vão atrás das raízes Eu sou Eu sou Eu sou Do Esquadrão Div Eu sou Eu sou Eu sou Do Esquadrão Div Eu sou Eu sou Ah, bem melhor. E facilita para o trato digestivo. Há química facilitando a vida. Incrível, Roger. Por mais que eu goste de vegetais, tem uma hora que não dá mais. Roger, eu nunca mais vou reclamar das suas invenções. Promessa. Não deu certo. O ambiente ainda é inapropriado demais. Paciência. Eu não posso liberar um elemento agressivo sem popular a área com herbívoros suficientes para consumi-lo. Agora acabou, né? Não completamente. Hora de borrifar e resfriar. Parado! Não precisa agradecer, amiguinho. Roger, você é o cara. Eu? A Fiona que resfriou ele. É, mas não teríamos conseguido sem isso. E não teríamos nada sem você. Agora vocês entendem o significado de equilíbrio delicado da natureza. É fácil entornar o caldo e tornar uma área totalmente desabitável. O equilíbrio tem de ser mantido, seja num grande ecossistema ou num pequeno grupo. Por falar em pequeno, carozo, por acaso o seu barbeiro elimina pulgas de dino? Na verdade, se tivesse pulgas, eu seria a primeira a saber. Não tem nenhuma. É mesmo? Então por que toda essa coceira? A força tem uma influência poderosa em mentes fracas. O poder da sugestão. Eles só queriam te criar dificuldade. Procure não se deixar influenciar. Como diz o senhor podador de hábitos. Boa noite, senhora Monihan. Tchau. Até mais. Vão com calma. Animais estressados. É justamente o que eu preciso para o meu site. Grande venda de animais selvagens na loja do tio Jim. É a maior loja de animais da costa leste. E a maneira perfeita de disseminar o meu novo lote de substância primordial. Use isso para contaminar todos os animais deles. Eu vou acompanhar via satélite à medida que a coisa se propaga. Tem certeza que quer isso, carozo? Cuidar de animais é uma grande responsabilidade. Não são animais de estimação. São futuros astros da internet. Mas não se preocupe. Sei tudo o que é preciso para tomar conta deles. Uma vez tive um cachorro e foi fácil. A minha mãe só precisava alimentá-lo e mantê-lo limpo. Que tal esses aqui? A placa diz que estão pela metade do preço por serem de segunda mão. Devolvidos pelos pais cujos filhos irresponsáveis não cuidavam direito deles. E por falar em estrela de Hollywood, esse aí já tem a roda gigante. E aí, boa pinta? Animais, gaiolas, aquário, ilha para tartaruga, bola para hamster, acho que é tudo. Você não está esquecendo nada? Ah, tá. Da maquiagem? Da comida. Oh, desculpa. Estourou meu orçamento. Mas não importa. Com certeza deve ter sobrado um pouco de pizza. Esquece. Eu vou pagar pela comida e livros de instruções, caso sua mãe tenha alguma dúvida. É muita generosidade, Fiona. Ei, espera um pouco. Nós somos do controle de animais. Houve um surto de... Ah, de piolhos. Temos que borrifar todos os animais com um spray. Piolho? Que horrível. Podem borrifar. Criaturas legais. Não mexam com um elenco. Eles têm egos muito sensíveis. Deve ser contagioso. Maquiagem? Estaremos ao vivo em cinco, quatro, três, dois... Fãs da internet, bem-vindos ao Safari Animais Selvagens do Capitão Caruso. Onde eu, Erwin Caruso, o astro do show, vou me arriscar em cenas de muita coragem com os animais mais perigosos da floresta. Vejam a minha briga de dedos com a temerosa tartaruga. Ah, pega alguém do seu tamanho. Água! Sabiam que alguns papagaios conseguem falar quase mil palavras? É verdade. Mas não se preocupem. Não existe risco porque o meu vocabulário é ainda maior. E eu vou provar isso debatendo com o traiçoeiro periquito ondulado australiano. Cuida da sua vida, cabeça de ovo! Ah, tá bom. Tá legal. Foi um bom argumento. Estou num local perigoso, onde animais perigosos podem aparecer a qualquer momento. E lá vem um... É um mortífero hamsterminador boliche maníaco. Se afastem. Oh, peraí, cuidado com as cordas. Mais um ponto para o hamster. Ele te derrotou de novo, Caruso. Ah, tá. Eu vou dar uma surra nele no basquete. Ah, oh... Ei, volta aí com o meu chapéu. Na semana que vem eu levo vocês para a grande barreira de coral para um jogo do Marco Polo. Com o grande peixinho dourado branco. Aqui é o grande Uring Caruso. Te dizendo para cair na real e não deixar de entrar no site do Safari Animais Selvagens Caruso. Foi uma coisa simplesmente sinistra. A Hollywood vai implorar para transmitir o meu show. Eu já estou até vendo. Minha cara em revistas para jovens. O meu cabelo em frascos de shampoo. E o seu ego num balão. Devia se preocupar com os seus animais como se preocupa com você mesmo, Caruso. Essas luzes são quentes. Eles têm que se acostumar com as luzes quentes se quiserem ser estrelas. Chegou o número de visitas do seu site. Qual é a boa notícia, Roger? Um milhão de visitantes, cinco milhões... Dez. Dez milhões de visitantes! Ouviram só? Eu sou um astro! Não são dez milhões, Caruso. Apenas dez. Você me disse que sabia representar. Estou muito decepcionado. Para onde você vai e os seus animais? Eles? Não passam de um bando sem talento. Mas você prometeu que se responsabilizaria por eles. Ah, é. Tá bom. Vou soltar eles lá fora. Eles sabem se cuidar. Não sabem não, Caruso. São animais domesticados. Não conseguem sobreviver sozinhos. Seus habitats ficam a centenas ou milhares de quilômetros daqui. Eles não sabem arrumar abrigo ou comida. E não tem companheiros da mesma espécie com quem viajar. Eles ficariam completamente sós. Tá bom, tudo bem. Vou devolvê-los para a loja. Para ficarem no setor de promoção com o resto dos animais abandonados, se não quer ficar com eles, nós daremos um jeito. E aí, pessoal? Vamos fazer alguma coisa. Temos que achar casas para eles. Eu fico com o coelho e você, Max? Tá bom. Eu vou ficar com o hamster. Quero ver se ele aprende a jogar futebol. A tartaruga lembra o meu professor de latim. Aposto que não vai dar muito problema. E aí, gata? Elogio abre todas as portas. Você vai ficar comigo no fadol. Sobrou um peixe dourado para você, Buzz. Eu adoraria, mas meus pais não permitem mais animais. Tudo bem, Buzz. A minha velha amiga privada vai ficar com ele. O quê? Estamos assumindo todos os seus animais. O mínimo que pode fazer é ficar com o peixe solitário. O mínimo que pode fazer é ficar com o peixe solitário. Que perda preciosa de tempo que eu podia usar em coisas importantes. Como aparar as pontas dos meus cabelos. Senhor peixinho, acho que já sei a casa perfeita para você. O mínimo que pode fazer é ficar com o peixe solitário. Só três mutantes? Que estranho. Deveria ter mais. O que exatamente vocês fizeram com os animais? Ah, contaminamos os animais. De apenas um cliente. E aí, fizemos uma pausa para o outro senhor. Humanos irresponsáveis. Por favor, senhor Pelosi. Dê mais uma chance pra gente. Vamos ser mais responsáveis. E repetirei anos, eu prometo. É melhor mesmo. Ou devorarei vocês na minha próxima pausa para o almoço. Prepare o helicóptero. Vamos para Gittering Point. Maravilhão. Um... Hã? Desculpe, eu acordar. Estava só brincando com o meu hamster. O alvo número um desapareceu. Vamos até o segundo. O que foi isso? Nada, Mike. Só um gato de rua. Volta a dormir. Isso não é um gato. É, eu ia te fazer uma surpresa de manhã. Mas toma já o seu presente, vai? O que está acontecendo? Esses mutantes não deviam desaparecer. Vamos até o último. Depressa! O quê? Mas o que o tapete do banheiro está fazendo na cozinha? Tá com fome, grandalhão? Que tal umas cenouras bem suculentas? Eu tenho que virar, Dino. Essa não. Espera aí, Volta! Tem mais um mutante. Não dá pra ir mais depressa. Sumiram. Nex, você não vai acreditar no que aconteceu aqui em casa. Deixa eu adivinhar. Você degenerou um coelho-sauro-mutante. Turma, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Tartaruga-sauro-mutante? O que foi, turma? Caruso, cadê seu peixinho? Eu cuidei dele. Qual é o problema? O problema é que aqueles caras do controle de animais deviam estar trabalhando pro Veloce. Eles contaminaram os animais. Todos os animais que você jogou pra cima de nós. A senhora Moynihan, fui a única que não atendeu o chamado de emergência. O que? O que? Polly quer um amendoim? Polly quer um amendoim? Permite degenerarmos o seu mascote? Com certeza. Obrigada. Eu resfrio, você degenera. Todos os animais do Caruso foram contaminados e o Veloce está em Kittery, investigando. Bom, a proteção do farol continua funcionando, então ele não detectou meu amiguinho aqui. Mas se há mais animais mutantes por aí, temos que achá-los antes do Veloce. Roger, temos que pôr os radares pra funcionar. Acho que localizei o problema. Um mutante na casa de repouso de Kittery Point. Meu avô mora lá. Eu não percebi. Você não percebeu o quê? Eu tava cansado, não entendi direito o que vocês comentaram. O que nós comentamos? Quando perguntaram se o peixinho tava bem. Mas você disse que cuidou dele. E cuidei, dei um bom lar pra ele. Não na casa de repouso. Coloquei ele no laguinho. Caruso! Peixinhos ficam velhos também, sabe? É, desculpe. Pedir desculpas não é o suficiente, Caruso. Mas deixaremos isso pra depois. É melhor ir até a casa de repouso agora, antes do Veloce. Bus, vai com a Fiona. Eu fico na retaguarda. O que você está fazendo aqui? Ah, eu estava dando uma voltinha de bicicleta com o meu amigo, o Buzz. Ah... Oh, vovô, o senhor não acha que devia entrar? Só depois de recolher os salgadinhos. Eu não quero ser irresponsável. Vai, Dino! Parado aí, seu sushi gigante. Ah, minha nossa, o que é aquilo? Nada. Vamos pegar os salgadinhos. Eu resfrio, você degenera. Espera aí! Olha só, é um daqueles dinos perfeitos. Pegue o equipamento. É o que faltava. Dois monstros no pedaço. Sou o responsável por essa bagunça. Vou cuidar do meu peixinho. Você vira a Dino e distrai o Veloce e os lançadores da substância. Eu sei que o peixinho tem cérebro pequeno, mas esse aí não tem medo de um tiranossauro Rex. Salgadinhos? Essa, não. Ele está com fome porque sou descuidado e não alimentei ele. Garuso! Resfria! Não posso. Se eu neutralizar ele agora, vai voltar ao normal fora da água. Me empresta um pouco. Não é pra parar, hein? É isso aí. Agora siga o capitão Garuso até o laguinho. Legal, é isso aí. É hora de voltar para o seu lago, peixinho. Isso foi incrível. Vem, vovô. É melhor o senhor ir para a cama. Desta vez, o doutor Veloce vai ficar orgulhoso da gente por termos capturado um dinossauro perfeito para ele. Se o doutor Veloce buzer as garras em vocês, perfeitos idiotas, vão se arrepender. Vocês deveriam entrar em extinção e não os dinossauros. Estão demitidos. Se eu nunca mais ver um ser humano, seria sensacional. Pronto, agora durma bem. E quando o senhor acordar, vai perceber que foi apenas um sonho. Duvido muito, Fiona. Eu pensei que a sua mãe estivesse caducando quando me disse que você e seus amigos eram como que heróis dinossauros. Ela disse isso? É claro. A sua mãe não guarda segredos de mim, principalmente a respeito do talento impressionante da minha neta. Agora vá adiante e salve o mundo. Eu vou ficar bem. Desculpem os problemas que eu causei, pessoal. Podem devolver os animais que eu tomo conta deles. E desistir do meu novo parceiro de jogging? Esquece. O meu irmãozinho adora cuidar da tartaruga. Nunca vou devolver meu mascote. É, nunca vou devolver meu mascote. Caramba. Valeu, gente. Eu vou ficar com o meu também. É, bocinho, meu peixinho lindinho. Eu já disse que ele se chama Caruso Júnior. Estimo que tenha aprendido a ter consciência com os animais, Caruso. Mas ainda está em débito pelos problemas causados por sua irresponsabilidade. Eu quero que cuide alimento Rump por um mês. Pode começar dando um bom banho nele. Ah, tá. Sem problema. Dar banho no Rump é moleza. Ai! Ah! Para! Ai! Socorro! Ele está me encharcando! Ah, seu cachorro mutante danado! Nossa, mas eu não disse pra você que ele gosta de tomar banho no módulo de... Não! Eu acho que esqueceu de dizer... Cuidar de animais de estimação é uma coisa. Cuidar de dinossauros de estimação é uma grande responsabilidade. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que é legal por um lado de... Eu acho que... Rede de Maranhada. Experimento 64723A Às 11 horas estou ministrando a substância primordial Lodge 01723 no sistema de drenagem de Manchester, New Hampshire Afim de avaliar a velocidade do fluxo e da dispersão A substância está se movimentando mais rápido do que o previsto Mas sua viabilidade parece diminuir a uma taxa alarmante Levo o caminhão para o sul e aí para o oeste, seguindo essas coordenadas, depressa Caruso, o que o seu diz de marca está fazendo em cima da minha cadeira? Ô, qual é? Ô, Roger, não me assusta desse jeito E estava fazendo o que no meu computador? Você conhece as regras, não usar meu equipamento sem permissão Eu não estava no computador Estava sim Você mudou toda a configuração, deve ter entrado o vírus e vai levar um tempão para eliminar Por que estava olhando o mapa de Manchester, New Hampshire? Ah, isso? Bom, eu estava procurando mutantes dino, salvar o mundo, segurança nacional, esse tipo de coisa Não vejo nenhum sinal de... Ô, um mini telefone celular Não acredito que vou dizer isso, mas você estava certo, Caruso Localizar elementos da substância primordial E aposto o seu último tubo de gel para cabelo, que onde tem substância primordial Também vai ter dinos mutantes E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou... Eu sou do Esquadrão Dino. Tchau, tchau. 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 Fique cantando. Nunca. Até que enfim, o fim da fila. Um momento. Não admitimos animais. Tudo bem. Ele está com a gente. E já tomou todas as vacinas. Eu lamento. Me refiro ao cão. Não fazemos truques de animais. Olha, se não passar pelo teste para o show famosos, vocês não vão poder entrar. Não me esperem, turma. A próxima vez que me virem vai ser na TV diante de uma multidão de fãs adoráveis. Uou, nós temos dois avisos. Um, parece que perdemos um Dino Mutante. Ele está por aí. E dois, ele está se aproximando. Victor, eu acho. Fiona, vamos cair fora daqui. Ai, Fiona, ele não pode ver a gente. Tá crítico, tá crítico. Não solta o cinto de segurança, Buzz. Vou pisar fundo. Temos que tirar o Caruso de lá. Ah, galera, o Veloce parou bem no local. Onde existe vontade e um satélite que tira fotos e fornece a planta de um teatro, existe um jeito. Para entrar rápido, se você faz parte do Esquadrão Dino, é por cima. Buzz, se quiser fazer as honras... Vai, Dino! Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos. Foi! Foi há 60 milhões de anos. Foi! Foi há 70 milhões de anos. Foi! Oh, vai, Dino! Eu sou do Esquadrão Dino, eu sou. Oh, vai, Dino! O que chama isso de apresentação? Eu já vi isso mil vezes hoje. É uma chatice. Vai embora desse palco. Saia agora. A minha apresentação com certeza vai ser inédita. Um jovem elegante que vira dinossauro. O Homem Dinossauro. Homem Dinossauro Elegante. Vai se espalhar rapidamente. Todos vão me conhecer. Hora da fama. Homem Dino. Homem Dino. Próximo! Olha aqui, meu rapaz. Nas últimas horas passaram por mim 2.331 participantes com potencial. Cada um com menos talento que o anterior. Então é bom você fazer tremer as minhas notórias meias. Ah? Oh, não. Mais um não. Ai. Ah, saquei suas meias. Bom, é melhor você firmá-las. Porque isso é uma coisa que você nunca viu antes. Lá vai. Fama, 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 fama. Caruso, você sabe o que o Sr. Walter Scott disse? Que rede amaranhada começamos a tecer quando pela primeira vez enganamos o outro ser. Olha só. Uma teia de aranha. Uma rede. Isso é tudo? Terminou? Sim. Quer dizer, não... Olha, dona Simone, eu... Eu não posso. É claro. Porque você... Ah! Ah, eu entendo. Está me perdendo para o seu show. Isso deve doer. Ah! Eu sei que é uma lástima, mas não está exagerando um pouco? Hã? Hã? Uma barata gigante nojenta! A danada está ficando grande. Isso deve ajudar. Baratos não enxergam na luz vermelha. Valeu, Max. Hora de virar Dino! Vai, Dino! Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino. Eu sou. Foi há 60 milhões de anos. Foi! Foi! Vai, Dino! Forçam ela para lá. Tem uma enorme teia de aranha. Podemos prendê-la nela. Ela ficou grudada, o que não é surpresa. A teia de aranha tem uma força de tensão comparável a um aço. Legal! Um aracnidossauro! Posso ficar com ele? Que nada, Buzz. Não pode ficar com aranha mutante. Não acredito. São aqueles dinossauros perfeitos. Eles estão aqui. Ah, coisinhas mais lindas. Que nada, Buzz. Que nada, Buzz. Eu te ajudo Vou ter que soltar vocês Eu queria que fossem minhas mascotes Mas eu acho que a minha mãe não vai gostar muito da ideia Me diga que filmou tudo Mas é claro, a câmera ficou funcionando o tempo todo Não tem nada aí? Como foi isso? Eu deixei um presentinho pra eles do lado da câmera Um imã de estimação Como um gênio como eu bem sabe Toda filmagem é um registro magnético E o meu imã alterou toda sequência magnética que forma a imagem Agora estática Bom, eu não consegui entender nada do que aconteceu Quem sabe eu posso ajudar vocês Sou médico e lamento muito em dizer que tudo que eu vi foi uma cortina caindo Devia estar solta Não existem coisas como monstros ou baratas gigantes Imagino que com as luzes e a escuridão e um dia longo O que vocês viram foi pura imaginação Um tipo raro de hipnose em grupo induzida pelo cansaço Eu sinto muito Bem, era mesmo para eu reduzir o consumo de café É Provavelmente tem a ver com isso Por que não consigo localizar aqueles dinossauros? Eles não aparecem nos meus radares Mas eles são tão perfeitos Eu tenho que encontrá-los Tenho, estejam onde estiverem Aí gente, posso falar? Eu não tive a chance de cantar Oh, lamento Caruso, mas sabe, eu acho uma boa Porque, olha, eu sei que é bobagem Mas desconfiamos que você procurou o programa Porque você queria virar Dino e se tornar famoso Então, pois é Era exatamente o que eu ia fazer Viu jogador? Eu não disse? Paga Apostamos a sobremesa que você ia virar Dino na TV para ficar famoso O Max aqui achava que não, otário Mas eu pensei melhor Eu mudei de ideia no último minuto Eu não podia levar aquilo adiante Eu... Eu... Vi uma rede Uma rede emaranhada E me fez pensar no que eu estava fazendo Aí eu desisti Eu... Eu sinto muito por mentir para vocês Mas eu estou pensando que talvez ainda possa ser famoso Eu podia aprender a cantar e ser famoso Engraçado, porque foi exatamente o que a professora disse Quando ligamos para ela e contamos toda a história Estou cantando há horas Não tem um jeito mais fácil de ficar famoso? Se você quer cantar, tem que cantar É simples desse jeito Acho que vou ligar para os pais do Caruso e dizer que ele vai se atrasar para o jantar Cara, cantando assim... Ele vai se atrasar para muitos jantares